Música Uma saudade do mar tem Seu monumento em Jeboa Vem um bairro popular Sobre o lugar Que ele me regula E reza a história que foi Numa noite de Natal Que veio à luz o primeiro Herói marinheiro Que o Portugal Oh pobre Madragoa Tens a esperança em nada mais Há tanta coisa boa Outros bairros teus rivais Oh triste Madragoa Não tens um só painel O arco ou o brasão Só tens oh Madragoa Nos lábios de um semele No peito de fração A noite cai o ar Vai dar-lhe a triste cor de opala E as estrelas a brilhar Parecem baixar Do céu para o jala Madragoa a dormir E rei com o branho ao seu lavou Lindo sonhos de princesa De terra e mesa Dos sonhos de amor Oh pobre Madragoa Tens a esperança em nada mais Há tanta coisa boa Outros bairros teus rivais Oh triste Madragoa Não tens um só painel O arco ou o brasão Só tens oh Madragoa Nos lábios de um semele No peito de fração Oh triste Madragoa Não tens um só painel O arco ou o brasão Só tens oh Madragoa Nos lábios de um semele No peito de fração No peito de fração Não tens um só painel